Essas são sementes de flor de lótus que eu adquiri e é muito simples, é muito fácil germiná-las. Essas aqui já veio escarificada e a gente precisa fazer esse processo para que ela germine. Ela veio escarificada na extremidade, mas a gente pode até mesmo lixar na lateral que vai funcionar muito bem. Eu comprei essas sementes como sendo mini flor de lótus, mas sinceramente eu não sei se existe essa variedade mini ou se ela fica menor devido a ser cultivada por exemplo num espaço reduzido, por exemplo num vaso. Pelo menos o tamanho das sementes são normais, do tamanho da flor grande. Então eu acredito que plantando em um local que tem espaço para as raízes desenvolverem, eu acredito que a flor vai ser do tamanho normal. Mas isso eu vou saber mais tarde quando elas derem flor, porque algumas eu vou plantar em um vaso menor e outras eu vou plantar em um local que vai ter espaço para as raízes se desenvolverem. E aqui eu utilizei uma água sem cloro, porque a água da torneira tem muito cloro, então isso pode prejudicar as sementes de alguma forma. E aí E aí E aí no terceiro dia a água ganha essa tonalidade e algumas sementes já começaram o processo de sementes de sementir. Então eu estarei fazendo mais vídeos mostrando aí o andamento dessas sementes, mostrando as próximas etapas. Se você gosta de plantas aquáticas, de flor de lótus, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma